Quem Tá Cansado Capitalismo Nunca Foi De Quem Trabalha Nossos Direitos Só A Luta Faz Valer Capitalismo Nunca Foi De Quem Trabalha Nossos Direitos Só A Luta Faz Valer Esse evento faz presente um passado De uma semente que deu vida ao movimento No broto novo de macalha e brilhante A encruzilhada natalino pôs fermento Não adianta inventar outros caminhos Porque jamais vão conseguir nos convencer Capitalismo Nunca Foi De Quem Trabalha Nossos Direitos Só A Luta Faz Valer Capitalismo Nunca Foi De Quem Trabalha Nossos Direitos Só A Luta Faz Valer E os companheiros que tombaram no caminho Serão lembrados sempre pela estrada fora Nossa vingança é ocupar os latifúndios Já reparando o dia da grande vitória Não adianta inventar outros caminhos Porque jamais vão conseguir nos convencer Capitalismo Nunca Foi De Quem Trabalha Nossos Direitos Só A Luta Faz Valer Capitalismo Nunca Foi De Quem Trabalha Nossos Direitos Só A Luta Faz Valer Reforma Agrária Reforma Agrária é uma luta de todos Nossos Direitos McDermen Capitalismo Nunca Foi De Quem Trabalha Nossos Direitos Só A Luta Faz Valer